Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral, Dr. Carlos Batista. Eu queria começar por dizer que o Partido Socialista viabilizou esta lição, não com um objetivo, eventualmente alguns poderão pensar, de fazer aqui algum julgamento, mas fundamentalmente porque acho que é fundamental que os cidadãos, na sua generalidade, sejam esclarecidos sobre uma matéria que é particularmente relevante para os beneficiários deste subsistema, mas para os cidadãos em geral, tanto mais que até há bem pouco tempo, era também dinheiro da generalidade dos contribuintes que era utilizado na subsistência deste subsistema. E começar-lhe por fazer um conjunto de perguntas que acho que são importantes para a discussão desta matéria. A primeira pergunta que lhe gostaria de fazer era saber se tinha ou não consciência da ilicitude que agora o Tribunal de Contas vem trazer ao debate, com o seu relatório, relativamente à apropriação destes 29,8 milhões de euros de excedentes gerados pelas contribuições dos beneficiários da ADSE. E se tinha ou não também consciência de que a retenção dos descontos dos cotizados da ADSE era também ilegal. Depois, perguntar-lhe se, e até em função daquilo que consta do próprio relatório, e eu até permitir-me a citar uma parte do relatório, dizendo que a mudança do paradigma do modelo de financiamento da ADSE, de maioritariamente público para exclusivamente acerto nos descontos de trabalhadores e aposentados, começou em 2011. E, portanto, aquilo que o relatório nos diz é que entre este período de 2011 e 2014 era mais do que expectável que o sistema gerasse alguns excedentes provenientes dos descontos dos cotizados. E o relatório vai mais longe, diz que precisamente por ser expectável entre o período de 2011 e 2014, era também expectável que a gestão deste subsistema tivesse já diligenciado no sentido de ter uma estratégia relativamente à forma como deveriam ser utilizados esses excedentes. E a pergunta é, o que é que foi feito nesse sentido? E se não foi feito nada, porque não foram seguidas as recomendações do relatório do Tribunal de Contas. A terceira pergunta está relacionada com a questão precisamente do aumento das contribuições para 3,5% a partir de 2013 e que geraram os excedentes que hoje nós sabemos. Diz o relatório, e também já aqui hoje foi citado, que esses excedentes foram utilizados, e é o que consta do relatório, para maquilhar as contas públicas num contexto de atingir as metas do déficit orçamental. A pergunta é esta, de quem foi a decisão de aplicar o excedente? E do ponto de vista daquilo que é a direcção-geral, a pergunta é concordou com essa decisão de aplicar o excedente ou não? E mais do que concordar, perguntar se foi esclarecida à direcção-geral, pela tutela, o objetivo da utilização desse excedente e a respectiva consignação de receita para atingir a alegada meta do déficit orçamental. Uma última pergunta, para dizer o seguinte, e partindo de 3 considerações. A primeira consideração é a que consta do memorando de entendimento que foi assinado pela República Portuguesa, em que havia um compromisso da República reduzir ou poupar 100 milhões de euros nos encargos com o subsistema de saúde da ADSE. Considerando também a recomendação do Tribunal de Contas de 2013, 2014 e agora 2015, designadamente no que concerne à ausência quase de enquadramento jurídico ou constitucional do financiamento público da ADSE, porque diz o mesmo relatório que, aludindo ao artigo 64 da Constituição, que a proteção da saúde dos cidadãos em geral deve ser assegurada pelo Estado através do SNS. Considerando também o programa de governo do 21º Governo Constitucional que defende uma progressiva mutualização do sistema da ADSE, ou seja, considerando estes 3 tópicos, portanto, memorando as recomendações do Tribunal de Contas e o programa de governo, gostava de saber da parte da Direção-Geral como é que compatibiliza com o conteúdo recente dos documentos da Direção-Geral da ADSE que manifestam uma convicção de que é possível equacionar o regresso a um financiamento que não seja exclusivamente das cotizações dos beneficiários, mas possa novamente regressar a um financiamento por parte do Orçamento de Estado.